Oiê! Eu sou a Shelly e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço os chaveiros que vão imagem dos dois lados. Bora aprender então? Vem! Oi, lindezas! Então, antes de nós começar o vídeo de hoje, eu quero ver com vocês uma dica se vai dar certo ou não testar com vocês, tá? O Clóvis, ele também tem canal no YouTube aqui também, ele é um químico, tá? Que trabalha com resina. Muito bom, tá? Então, sigam também o canal dele, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E ele comentou nos stories dele o que a gente pode fazer quando o pigmento fica duro, né? Eu tenho aqui um pigmento em pasta que ele tá bem duro, olha, ele chega a ficar puxento. E ele comentou que a gente poderia misturar com um pouquinho de resina, só resina, sem endurecedor, tá? Só que ele comentou que esse pigmento tem que ser, não pode ser a base de solvente, tá? Então, eu vou testar aqui com o pigmento que eu tenho, esse é um pigmento antigo aqui, que eu tenho, mas tá cheio praticamente, né? Então, é uma dó, bota fora. E ele falou que a gente pode misturar com um pouquinho de resina pra diluir esse pigmento, tá? Pra ele voltar a ficar molinho. Então, eu vou fazer um teste aqui no potinho, vou botar uma gotinha de resina. É só resina, tá? Sem endurecedor. E eu não sei se dá certo, tá, gente? Eu vou testar aqui agora com vocês. Vamos ver como é que vai ser. Botei ali duas gotinhas de resina. Se não der certo, eu vou mostrar pra vocês como eu vinha fazendo antes, tá? Que eu vinha... Como tá bem duro, ó, esse meu... Ele em pasta em tudo, ó. Não sei se vai dar certo isso, gente. Talvez tenha que ser em quantidade maior, não sei. Mas ele fica assim, ó, essa tragédia. Eu sei se eu não tenho que botar dentro do potinho, talvez, ali, né? A resina. Será? Vou tentar. Pera aí. Vou tentar colocar um pouquinho de resina aqui dentro do potinho. Eu tenho outro branco, então... Se eu fizer caquinha aqui... É isso aí, pelo menos eu tentei arrumar. Vamos ver. Lembrando vocês que isso é um teste, tá? Se vocês quiserem fazer, não me responsabilizo pelo resultado. Porque eu também não sei muito bem o que vai acontecer aqui. Olha como tá. Será que tem que pôr mais? Ixi, agora eu botei... Botei bastante. Vamos ver. Se vai dar bom. Já tinham me indicado botar álcool benzílico, que dá certo. Mas eu não encontrei esse álcool. E eu encontrei ele só em grande quantidade. Pra que eu vou querer uma grande quantidade desse álcool, né? E é caro, é cento e poucos reais. Tem outras prioridades no momento. Olha, gente. Até que parece que deu certo, hein? Ainda tá puxando, mas tá escorrendo bem melhor. Tão vendo? Tão conseguindo ver? Talvez algumas partes ainda não misturou bem. Vou tentar misturar mais. E eu tenho bastante esse problema com esse pigmento branco aqui. Porque eu não vou comprar outro. Sendo que eu tenho dois potes cheios. Porque na época eu achava que cinquenta era pouco. Então, eu comprei de cem ml o branco e o preto. E já faz mais de um ano que eu comprei. E eu não usei nem metade do branco ainda. Porque aí o branco eles me mandaram em fracionado. Duas de cinquenta. Acho que eles não tinham embalagem de cem. E aí, quem dirá que eu vou usar dois, né? Usar cem. Opa, bati. Olha. Acho que deu certo. Vamos ver na peça agora, né? Pelo menos tá bem mais macio do que era. Antes ele nem se mexia lá dentro quando eu virava o potinho. E agora ele tá se mexendo. Vamos testar agora na peça pra ver. Eu vou descartar esse palitinho. Porque ele vai ficar sempre e eternamente com excesso de branco. Nunca que eu vou conseguir tirar todo o branco dali. Eu vou até fechar aqui. Vou dar mais umas batidinhas nele. E agora eu vou pegar um potinho pra gente fazer a mistura do branco com resina. Limpinho pra não ter nenhuma interferência. E vou colocar aqui a resina pra fazer a peça que a gente vai fazer com esse branco. Esse aqui que a gente vai fazer agora vai ser chaveiro com os dois lados, que vocês me pediram bastante. Então, vai foto e vai informação. Olha, ficou bem mais diluído, gente. Gostei. Vamos ver aqui no misturar como que vai ficar. Me sujei toda, né? Mas vamos lá. E eu tava tendo muito problema porque ficava com umas pelotinhas de tinta, sabe? E eu não gosto de trabalhar com a resina contadinha. Tipo assim, ah, vou fazer resina só pra fazer os branquinhos, né? Aí tu pode misturar o pigmento na resina pura antes de misturar o endurecedor. Mas eu sempre faço mais de uma coisa junto, então isso pra mim não se torna prático. E eu gosto de praticidade. Olha, eu achei que misturou bem, hein? E bem rápido. Deixa eu ver por baixo aqui. Aparentemente não ficou pelotinhas assim nele. Deixa eu tirar o excesso aqui do palitinho. Pronto, palitinho limpo. E esse é o problema, né? A gente não consegue enxergar se ficou as pelotinhas. Mas com o resultado da peça a gente vai conseguir enxergar. Então, eu vou pegar o molde aqui. E nós vamos fazer dois redondos aqui. Pra fazer fotinho na frente e atrás, tá? Eu já limpei esse molde umas cinquenta vezes, mas continua sujo. Então, eu vou usar as duas que estão mais limpinhas aqui. A gente fazer... E a hora da verdade vai ser quando a gente desmoldar, né? Acho que dá até... Vai dar mais uma aqui. E aí, a gente vai conseguir ver certinho se ficou pelotinha do outro lado. Se não ficou... Beleza, show de bola. Adorei a ideia. E aí, eu vou fazendo meus outros aqui também. O preto também tá bem duro, meu preto. Só que o preto, ele não aparece quando a gente faz a mistura, né? Então, aos poucos eu tô comprando agora os pigmentos da Corel pra ir substituindo. Mas eu tô iniciando pelas cores que eu ainda não tenho. Ficou uma manchinha aqui no meio de cada um, ó. O que que será isso? É, mas aqui eu já vi que vai ficar algumas pelotinhas. Talvez eu tenha misturado pouco. E o problema não tenha sido a técnica, porque realmente vocês viram que amoleceu bem, né? Antes aqui... Deixa eu abrir de novo pra mostrar pra vocês. Vocês não conseguem ver o que tá acontecendo lá dentro. Deixa eu ver se eu virar assim. Ó, antes não se mexia assim, ó. Ele não vinha pra beiradinha, ó. Ele ficava duro lá dentro e agora ele tá mais macio. Mais molinho. Olhem o preto como tá. O preto chega a ser ruim de abrir. Ó, fica uma pasta lá inteira e não se mexe de lá. Eu posso virar de cabeça pra baixo que não vai sair resina, ó. Então, vamos ver. Já secou, então, a primeira parte aqui do nosso chaveiro frente e verso, tá? E agora eu tô com as imagens que eu vou colocar aqui, tá? Vão ser uma imagem de duplas, né? De dois lados. E um deles que eu fiz a mais, que sobrou resina, vai ser de um lado só. Então, eu vou fazer aqui com vocês também, tá? Todos esses adesivos aqui, como o fundo é branco, eles estão impressos em papel transparência, tá? Vinil adesivo transparente imprimível. O que eu uso é o da Paint Color. Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês e vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Nesse aqui eu vou colocar, então, esse pai nosso aqui. E um deles eu vou fazer assim, ó. Essa vai ser a frente e essa vai ser o verso, tá? Vai ser um vídeo, vai ser um QR Code, tá? Que vai pro canal do YouTube do meu pai. Eu vou dar de presente pra ele, tá? Essa aqui é a logo dele, que ele faz maratona de corrida. Então, eu vou dar de presente pra ele, tá? Por que que eu não ensinei pra vocês como fazer o QR Code naquele vídeo do Dia dos Pais e ainda não vou ensinar dessa vez, tá? Porque o site que eu achei que não derruba o link depois de um tempo é um link, é um QR Code por conta, por e-mail que ele faz. Então, não é vantajoso pra nós que trabalhamos pra vender pros clientes. Eu não tô fazendo o QR Code pra vender pros clientes por causa disso, tá? Eu tive problemas com um, onde depois de uns certos dias a plataforma quis me cobrar um preço muito absurdo pra poder continuar hospedando o meu QR Code. Então, eu tive que refazer o produto, mandar pra cliente com outro link, com outro QR Code, tá? Então, eu não vou ensinar pra vocês por causa disso. Às vezes, o site cai do ar. Por exemplo, tem bastante gente que indica aquele gg.gg, se eu não me engano. E o site simplesmente caiu do ar ali perto do Dia dos Pais. Então, é uma coisa muito imprevisível fazer um QR Code, tá? É algo que a gente não consegue controlar porque a gente tá hospedando em uma plataforma que não é nossa. Então, por isso, eu não vou ensinar vocês a fazer o QR Code, tá? Eu vou colocar primeiro aqui o do QR Code. Nesse lado, tá? Então, como a gente tá com o produto ainda dentro do molde, com a peça dentro do molde, um dos lados vai ser bem barbado da gente fazer, porque a gente não vai precisar fazer cuidado de doming, né? Porque a peça vai tá ainda dentro do molde e não vai ter perigo de transbordar. O outro produto que eu vou fazer vai ser, de um lado, esse aqui, que é a fotinho minha do meu esposo com os nossos dois patches de estimação. Infelizmente, essa minha filhinha aqui faleceu em maio. Então, eu já tinha dado um chaveirinho desses no Dia dos Namorados pro meu esposo, ou um pouco antes. E aí, ele pediu pra mim fazer mais um pra ele guardar esse que eu dei junto com ela, porque eu entreguei junto com eles pra ele, sabe? Pra ele guardar esse primeiro de recordação. E esse aqui, ele carregar com ele na chave. Porque o primeiro tem um significado mais profundo aí pra ele, né? Então, eu vou refazer esse modelinho pra ele. E aí, de um lado, eu vou colocar a mensagem. E do outro, eu vou colocar a foto quando a gente fazer o desmolde, tá? Então, eu vou preparar a resina aqui e vou colar com vocês também os adesivos. Vamos lá. Principalmente o vinil transparente, tá? Sempre utilizem uma pinça pra auxiliar vocês na colagem, pra vocês não transferirem suas DNA... DNA do seu DNA do dedo, né? Pro... Pro adesivo e não ficar manchado. Ó, pego sempre com a pinça aqui. Centralizo certinho e colo, tá? Agora, o QR Code. Centralizo e colo. Bem interessante esse modelinho aqui, né? Eu vi essa imagem e eu achei... Bah, vai dar um chaveiro legal isso. E resolvi fazer aqui, já que sobrou resina e eu tinha já impresso ele numa sobra, tá? Então, vou fazer a resina pra gente cobrir aqui agora. Então, vamos colocar a resina aqui pra cobrir... Os nossos chaveiros. Repetindo, como está dentro do molde, não precisamos esperar ponto de dome, tá? Pra fazer aqui. Porque ele não vai sair do molde. Que bonito que fica, né? Eu adoro o efeito do acabamento, assim, da resina por cima. Deixa eu tirar essa coisinha daqui, porque ela pode... Entrar ali dentro em algum momento e estragar a nossa peça, né? Como são chaveiros... Esses dois, né? Masculinos aí, bem neutros, eu não vou colocar... Nenhum acessório aqui. Mas, caso o cliente queira, ou se for, por exemplo, um chaveiro feminino... Vocês podem adicionar uns glitters na volta aí, um brilhinho que fica bem charmoso, tá? Então, vou esperar essa primeira parte secar. E aí, eu venho fazer o desmolde pra mostrar pra vocês como eu faço o outro lado. E secou. Olha como fica um efeito bem baladinho, bem lindo quando a gente faz assim no molde. Vamos desmoldar eles e vamos ver se deu certo a técnica ali do branco adicionando resina, se não ficou com pelotinhas de resina. Ah, ainda ficou algumas, olha. Ficou algumas ainda aqui, mas eu não mexi muito bem, né? Talvez seja isso, eu vou fazer mais testes e conto pra vocês, tá? Uma pausa rápida aqui no vídeo, só pra avisar vocês que eu fiz outros testes e deu certo, sim. Eu que tinha mexido pouco aquela hora. Então, ótima dica aí pra vocês diluírem se o pigmento de vocês estiver mais durinho. Então, essa aqui, pra gente entregar pra cliente, né? A gente poderia fazer um dome em branco aqui atrás pra fechar essas... Essas marquinhas aqui, né? Não vejo como um defeito, mas fica uma aparência meio que foi feito... Foi mal feito, né? Então, eu arrumaria. Agora, vamos ver este. Também ficou, ó. Mas esses aqui não tem problema, porque a gente vai fazer agora o outro lado deles. E vamos ver este também. Também ficou. Então, agora é passar látex aqui e colar o outro lado pra fazer o dome no outro lado, tá? Uma dica de ouro, tá? E que vocês devem seguir. Quando vocês forem fazer peças assim dos dois lados, deixem pelo menos uns dois dias curando este lado aqui, ó. Antes de passar látex pra fazer o outro, porque senão... O látex pode manchar essa parte que já tá pronta. Porque se tiver ainda não tão curada essa peça aqui, pode grudar o látex e ficar com uma mancha de gordura, assim, sabe? Já aconteceu comigo, não fica uma aparência legal. Então, quando vocês forem fazer assim dos dois lados, espera pelo menos uns dois dias aí antes de colocar o látex, tá? Gente, vamos passar o látex aqui, então, nas peças, tá? Esse látex aqui é lá do Estúdio Lilac e o molde que a gente usou também é lá do Estúdio Lilac. Então, vou deixar o cupom de desconto aqui pra vocês, que a gente tem parceria lá com eles. É maravilhoso os produtos deles, então, sei que vocês vão adorar. Eu vou passar látex desse aqui também, porque eu vou mostrar pra vocês como fazer o dome com cor, tá? Então, vamos ter um vídeo super completo por aqui. Vou passar látex neles todos aqui. E vamos fazer o dome, tá? Vou fazer o primeiro aqui com vocês e depois os outros eu vou fazer em off, porque demora bastante aqui, senão vou ficar até amanhã aqui e vai toda a memória do meu telefone só botando látex. Ó, eu vou colocar aqui do avesso pra ele ficar bem preenchidinho e aí depois que secar a gente desvira, tá? Vou fazer nos outros agora. Pronto, todos já preenchidinhos, agora eu vou aguardar uns minutinhos aqui secar pra gente desvirar e colar o adesivo do outro lado, tá? E fazer o dome. Gente, uma coisa muito importante que eu não verifiquei aqui, tá? Que lado aqui é o do pai nosso, tá? Esse aqui não tem problema, porque esse vai ser só látex. Mas a gente tem que ver qual que é o lado de cima aqui da nossa peça. Porque senão a gente vai colocar o outro lado virado, ó. Essa aqui é assim a parte de cima dela, então eu vou deixar ele bem assim. Tem que fazer uma marcação aqui pra gente saber qual que é o lado certinho. Vou deixar aqui, ó, o palitinho assim, que eu sei que essa aqui é o lado, o jeito certo de colar a foto, ó. E esse aqui, vamos ver. Esse é assim. Tem que cuidar isso, tá? Quando vocês forem fazer, cuidem certinho pra vocês não botarem daí torto, né, a frente com o verso, tá? Vou deixar marcadinho ali. Deixa eu desvirar esse aqui também. Vou deixar ele secando aqui. Pra depois a gente colar. Vamos colar aqui as imagens do verso, então. Vou cortar elas aqui. Vou cortar aquela ali de novo, que eu cortei muito rente. Vai, pode descolorir ela na hora da resina, então. Vou pegar a outra aqui que eu fiz dois. Isso é uma coisa que vocês têm que cuidar também, ó. Tá vendo que eu cortei bem rente aqui do adesivo, ó. Então, ó, qualquer coisinha pode levantar essa película de tinta ali. Então, eu vou pegar a outra aqui e vou cortar mais fora um pouquinho. E o bom é que agora eu não sei qual é qual. Vou ter que desvirar de novo. Ah, esse aqui é do QR Code, tá? Esse é o do meu pai. Então, eu vou colar aqui o... A logo dele, Machado Maratonista. E o do meu pai, ó. Deixa eu tirar um pouco as laterais aqui, como é redondinho o chaveiro. Ia ficar pra fora as pontas aqui. Aí. E agora aqui... A foto. Como o fundo é branco, eu fiz a impressão na transparência. Mas, se o fundo fosse de outra cor, teria que ser no vinil adesivo branco, tá? Prontinho. Agora, vamos fazer a resina pra fazer o domem aqui. Vamos fazer o domem, então. Vocês fingem que vocês não estão vendo que tem uma outra peça de outro vídeo aqui, tá? E eu fiz aqui, eu peguei um restinho, na verdade, que sobrou de outro produto que eu tava fazendo. Que é um branco com perolado. Eu vou fazer o domem aqui na parte de trás daquele do pai nosso, sabe? Que ficou com as manchinhas. Só pra ele ficar bem lindo. E o domem colorido é a mesma coisa que você for fazer um domem normal, só que vai tá pigmentado, né? Então, pigmentem enquanto a resina ainda estiver bem molinha. E esperem ela ficar na viscosidade mais alta pra poder fazer o domem aqui, tá? Como eu já tinha essa resina aqui sobrando, vai ficar um efeito bem diferente aí pra parte de trás do nosso chaveiro. E vamos fazer o domem nessa parte aqui também. Vou pegar aqui a resina. Tô com dois potinhos de resina, mas esse aqui ainda não tá no ponto certo. E aqui tem um restinho. Vou fazer esse último aqui. Essa última resina e o outro eu vou esperar a outra resina ficar na consistência certa. Pronto, essa resina aqui também já tá mais grossinha. Então, vamos fazer o último domem aqui. E vai estar quase pronto aí os nossos chaveirinhos frente e verso. Não tem muito segredo, só é muito importante proteger o outro lado, né? Bem. E... Opa! E não fazer isso que eu acabei de fazer. Jesus amado! Alguém me salva! O desastre em pessoa. Pronto. Agora vamos esperar secar e eu volto. E secou o domem dos nossos círculos. Vamos destacar eles aqui. Olha como o látex ainda fica molhado embaixo, né? Pra gente fazer a limpeza. E ver como ficou. Olha, gente, eu ainda esperei dois dias e manchou o outro lado, ó. Tá vendo? Ficou uma mancha aqui, ó. Isso é uma mancha do látex porque o domem não tava bem curado. Então, eu vou ter que refazer o domem nesse outro lado. Nossa, voou longe a peça. Calma. Ó, aqui também manchou. Então, eu vou ter que refazer o domem dessas peças aqui. Agora eu vou esperar mais alguns dias pra secar esse outro lado pra fazer o domem. É, todos eles mancharam. Esse aqui manchou bastante, olha. Talvez tava úmido aqui no dia que eu fiz e eu não me atentei a isso. Então, é bom que aconteça, assim, um erro que daí eu já mostro pra vocês. Que acontece e como vocês têm que ir solucionada. E como que tu vai dar um prazo de quatro dias pro cliente pra fazer uma peça? Além de a resina ainda tá tóxica, ela ainda pode danificar, né? Então, cuidado com isso. Agora eu vou deixar eles assim, bonitinho, do lado certo. Do lado que a gente fez agora. Pra secar bem esse domem. E depois a gente vai refazer o outro lado. Só uma camadinha aqui já vai tirar essa mancha. Certo? Alguns momentos depois... Já passei o látex de novo aqui nos nossos círculos. E agora vamos fazer novamente aqui o domem. Já que a gente manchou tudo aqui, né? Fizemos uma arte não artística. Isso que dá a querer fazer as coisas com pressa, né? Não dá certo. Não resolve. Resolve. Nada que um domem não resolva, né? Então, vamos lá. Pronto. Domem revitalizado. E agora vamos esperar secar e orar que tenha dado tudo certo com essas peças. E finalizar os nossos chaveirinhos de dois lados aí, né? É um chaveirinho um pouquinho mais chatinho, mas é simples. Ele só tem que ter um pouquinho mais de cuidado e paciência aí, tá? Agora chegou o momento. Vamos ver se deu certo dessa vez. Acredito que sim. Eu deixei curar bem bonitinho. Ó, agora sim, ó. Ficou perfeitinho dos dois lados. E o outro. Pronto, já furei aqui as pecinhas e eu vou usar em todos eles o pitão prata, tá? E aí, nesses chaveiros aqui, como esses dois principalmente vão ser chaveiros masculinos, que vão ser colocados em chave de carro, onde bate muito, né? Fica aquela coisa de a pessoa não cuidar tanto, né? Pro meu pai eu vou colocar esse mosquetão aqui, ó, que ele pode pendurar também o chaveiro. Acho que ele vai gostar bastante. E o do meu esposo eu vou colocar o outro modelinho, esse aqui, que ele não pendura. Ele sempre põe no bolso, tá? Mas daí, aqui nessa partezinha pra unir, eu vou usar essas argolinhas duplas aqui, ó. Elas são argolas duplas, ó. Como se fosse essa grandona aqui, só que pequenininha, ó. Então, isso aqui não tem como abrir, não tem como estourar. Então, é muito bom, assim, pra vocês prenderem peças mais pesadas, ou também pra, assim, chaveiro que vai bater bastante, né? Então, vai se tornar bem firme ali a peça. E o outro eu vou colocar com esse aqui também. Então, vamos aqui fixar os pitões. Com a colinha. Pra ficar tudo bem firmezinho. Lembrem da diquinha de ouro que eu já dei pra vocês, mas vou deixar aqui de novo. Sempre girem a peça e não o pitão com o alicate, porque senão vocês forçam o pitão e ele pode quebrar. Vocês girando a peça, vocês não têm tanto risco de quebrar o pitão, tá? Tem alguns pitãos que não são de qualidade mesmo, eu tenho uns aqui prateados, que eu nem uso, porque eles quebram com muita facilidade, então, tem uns que realmente não tem o que fazer. São ruins mesmo, mas esses aqui eu sei que são bons, então é só cuidar que vai dar tudo certo. Então, agora o que eu faço aqui? Eu pego com a unha mesmo, tá? E eu abro aqui essa argolinha e deixo ela abertinha ali, arrasto só um pouquinho pra frente, ó, e já encaixo o outro aqui. E agora eu venho com o alicatezinho puxando tudo, ó. Se torna bem fácil de prender, fica super firme, super fixo, ó. Opa, tava fora da câmera. Fica bem fácil de prender, ó, e fica bem firmezinho, tá? Vou fazer com o outro aqui pra vocês verem, ó. Abro com a unha aqui. Às vezes não vai de primeira, né? Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. Eu vou abrindo aqui, ó, até conseguir colocar ele ali, ó. Ó, consegui colocar. Agora eu venho com a outra argolinha, já posiciono ela ali antes de fazer toda a volta, ó. E pra facilitar, eu puxo com o alicate pra fazer toda a volta e firmar uma coisa na outra. E agora, esse aqui, como ele não vai ser um chaveiro, assim, pra peso, pra bater muito, eu vou colocar a argolinha normal. Ó, então, três formas de colocar a argola aí no chaveiro pra vocês, três diquinhas diferentes, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa um like, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário aqui pra dizer o que vocês acharam. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!